Diga aí pessoal, olha aqui que hoje eu tô é de Zequinha, olha aqui a carona que eu peguei Mostrar aqui pra vocês, vocês conhecem aqui, personalidade aqui do Youtube Olha aí, filmando, Brito Almeida e Youtube viu Galera a gente chegou aqui agora, tá tarde, já deve ser quase 5 horas E aí, e aí a gente vai ver se a gente chega ali pro lado ali da dona ali né A parada aqui é desligar o compressor do ar, modo areia, só né Como é, vai ter subida, Brito só mostrar aqui ó, tu tá no 4WD lock né, 4x4 bloqueado Deixa eu só, é vai, deixa eu só ver se ela já bloqueia, quando liga Pronto, incende né, não incende Aqui tem um botãozinho que é o reduzido, não sei se é melhor Eu iria, é, vem aí, o reduzido, eu acho que o reduzido seria bom É, vai sim, cuida Cuidado, cuidado que esse cabo aí tá pegando embala de longe Eu acho que esse meu celular vai cair do suporte Se quiser o seguro, se quiser o seguro aqui ó Cuidado pra não apertar o volume que ele paga Olha o celular do homem aí, olha o celular do homem aí, iPhone 14 zerado Acho que eu peguei pouca carreira, estabilidade de tração é bom também? Tu vai por onde? Não, desliga né, desliga o estabilidade aí Onde é que tu desliga ele? Aí, aí ele já tá desligado aí Eu pensei, na hora que tu tá acende ele já desligasse E lá vamos nós, sai por aqui, sai por aqui Não tem que carreira não É Tá, filma aqui Sabe aquele negócio do volômetro, pra um lado e pro outro Funciona né, esse negócio aqui ó Filma aqui ó Não, já deu, pronto, pronto, parou, parou, parou Tá nem, erro não deu, aí eu acabo nem forçar muito pra não Desce aqui que é agora, volta pra lá Agora já apareceu Frito, agora ó, desce na ré e vai alinhando, vai alinhando aí, entendeu? Se eu sair do trilho, tu dá uma acelerada e enrola pra dentro do trilho Muito pouca, muito pouca distância É muita coisa? Acho que eu não esqueci nada não É porque a gente entrou meio de lado assim, eu acho que a alinhando Esse carro tá com barulho de ré de água Tem vezes que parece um isopor, não sei se tu já viu lá nos vídeos Eu vi sempre falando, tô falando desse barulho Tem vezes parece um carro de água E eu acho que isso aí, não sei se é o tanque Ah, escuta Cuidado aí com as crianças aí jogando Vamos ver o que tá bom Vamos lá de novo Ai não, ela sentava no carro Ai tu tá com 11 libras, vamos baixar pra 10 Eu fui desistir, peguei pouca carreira também Tá bom, vai dar certo Eu achei velocidade boa Até subiu sobrando agora Subiu sobrando, é porque tá 12 libras né Ainda tem margem pra baixar e muito aí Subiu bem Pra cá é pra gente seguir, pra cá É pra lá, é pra lá É pra lá, é pra lá, é pra lá, aqui eu não conheço não Ei macho, aqui eu não conheço não Tem um negócio aqui, eu esqueci como é o nome do... Como é que o pessoal chama aí? Ovinas e antes Tá ouvindo aí? É legal, tá doido Muito show Pé embaixo, Brito, pé embaixo que aqui eu não conheço não Tá acelerando toda a controlicação não é show eu Não, peraí, peraí, tu tem que sair daqui e dar uma rezona pra tu subir, pra tu não ficar dentro do buraco Pode deixar Tem que segurar 10 segundos aqui assim Cuidado tem um toco aqui, ó Ele sobe aqui, peraí, peraí, peraí Tem um toco aqui, ó Tá vendo? Tu tá vendo? Tá vendo? Para, freia, 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 freia Tá indo pra cima do toco Rapaz, recado pra eu mostrar uma carona aqui Ô carona que eu peguei, viu? E agora? Mas peraí que eu não sei o caminho aqui não, macho Eita Peraí, Brito, deixa eu olhar aqui, macho Vai mais na frente Tranquilo Rapaz, o homem tava com dor de cabeça em casa Foi só vir fazer o up road e passou a dor de cabeça, viu? Passou os problemas tudinho Macho Show, né? Demais, show de bola Nunca tinha passado aqui por esse caminho não É, vai pra cá E galera, eu vou dizer uma coisa, viu Brito? Desde aquele dia que eu nem te conhecia, mas eu vi um vídeo teu Que era, tô subindo lá no Uruaú, né? E aí, cara, você vê que hoje em dia você tá muito desenrolado aí no... Olha o amigo ali, o Davi, ó Falar com ele ali, nosso amigo Davi Rapaz, Davi Fortinelli, é do Bug Laranja Mas vamos aqui devagarzinho O pessoal do Bug aqui Vixe, esse Bug tá com a antenazona enorme, bicho A bandeira é lá em cima É O cara do drono é cenourão ali Uma vez que ele foi, ele pancou ali Vixe, o cara tá voltando pelo caminho que sempre é de ida O Bug atolou ali Vai devagar aí, ó O certo era a gente ir por aqui, Brito Mas vamos esperar esse rapaz passar aí do troll aí Deixa ele passar aí, a gente segue O troço de cenourão, ele pegou aí em cima, assim, ó Ele deu uma jogada aquele dia, eu lembro Se virou aí em cima, do mato Aí foi Não, não vi então, né Se eu não vi não Vai devagarzinho aí, dá uma puxinaduzinha Rapaz, com o Brito é com emoção, viu Cuidado aí, Brito Vai pela direita aí Ele é com o Runca, né Tem um mato manual também, né Que eu posso usar aqui na marcha Era subido mais bem Segunda, terceira E agora subiu bem ali, viu Com 12 libras ainda, mexida a areia 10 eu posso parar É porque tu desligou ali o controle de tração Não, ela... 10 libras eu posso parar, né Pé do morro e se sobe ainda Sobe Fica no tempo Aí seria... Não, a turco aí, né Não, mas não conseguiu Ela tá segurando mais marcha Tu que tá botando assim, colocando A modaria, lembra Segura mais a marcha Ele bate à frente Aí pessoal, de passageiro é bom pra filmar, viu No passageiro, quando eu tô dirigindo fica ruim É só o sapato mesmo pendurado Agora o brito aqui pelo cantinho pela direita Aqui tu desceu e subiu de ré Foi? Aqui foi que tu desceu um dia e subiu de ré? Foi, 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 foi Ainda bem que teu carro subiu Esquece a subida aqui Ah, tá aí galera Então a galera do busco tá andando aqui Tu vai descendo Macho, desce aí não Que aí é B.O. Macho, vamos por aqui Por aqui Ei macho, vamos por aqui A gente tá sozinho Se tu ficar aí Duna do quadriciclo Ei brito, peraí Peraí brito Ei macho Essa é a do turbo? Não, essa é a do quadriciclo Olha, essa duna aqui Se tu for tentar subir Tu tem que baixar os pneus Os pneus tão cheios Essa duna aqui Ela não é fácil E não desce ela Se tu subir Tu não consegue descer Que ela joga pra dentro do mato Olha os rastros Você tem que ir Se for pra subir A gente tem que ir equipar aqui Tem que parar aqui pra pensar Macho, calma Não, não Peraí, peraí brito Peraí, peraí Não macho, peraí Tem que baixar os pneus Cara, não dá Macho Respeite a Renegade Rapaz, Davi Chegou Fala com meu amigo aqui Davi, encosta aqui Bora Davi Bora Davi Cuida Bora Bora Davi Cuida E aí, tamo aqui Conhece aí Brito Almeida do Youtube O homem do Youtube Do que já dá pro mundo Eu vi de longe Tu passando ali Eu vi o bugzão O bugzão Larajão Eu pensei que a bicha foi subir Tava com 12 libras Mas calma Mas se acalma Vamos ver a calça pinel A bicha é boa Marisa Forte, viu Tava subestimando aqui Cadê o dinizinho, entendeu Cara, eu tô Tá quase vendido Tá quase vendido Ele, ó Tá pensando Não sei, cara Tô em dúvida Tô pesquisando aí E é isso galera Vou finalizando aqui esse vídeo Já vou começar outro Valeu galera Abraço Cuida Pela frente é melhor Pela frente é melhor